Presidente da Comissão Reguladora Arte Marciais, a tolheira que foi liderada o diálogo na Clóquia da Comunidade na Juventude Sira e a Sucubecora, quarta semana, com a reativação Arte Marciais. O objetivo de diálogo é que a Juventude Sira não se envolve a Organização Arte Marciais Tolo, para cumprir regras do governo durante o time de denejar, onde o governo haleu a avaliação, mas foi uma reativa de atividade e organização Arte Marciais. Arte Marciais teve o governo de Sidi Taka e já tinha um rio de Rua Sanolo Ressentolo, para saudar a An, Setia Rati Terate e que até Kerasakti, no Kmanekuã, Raiklaran, mas teve o governo de Rua Fulam Março, oitavo governo, Lihussi Conselho Ministro, a saída da resolução número 4 para 2020, a reativa Arte Marciais Tolo. Depois da resolução número 4 para 2020, a Comissão Reguladora Arte Marciais, Lihussi Secretaria de Estado de Juventude e Desportes, a saída da resolução Arte Marciais Tolo, na resolução Arte Marciais Tolo, requisitos, requisitos primeiro, mas que a organização Tolo tem que ir ao Congresso, a Assembleia Geral, e depois tem que ir a acta com o Congresso, que é que se realiza a reunião, o Congresso é legítimo, para depois sair a criterio de processo administrativo. E o criterio de Cranfo, o criterio de organização Arte Marciais tem que ir a sede. Segundo o comandante Penteli, Esquadra Cristo Rei Paulino de Carvalho Ateten, polícia sem serviço a mútua com o governo, ou implementa lei na ordem do Estado. O papel de segurança é o plano de Penteeli, a linha de coordenação do Ministério da Rota, o secretário da Estado de Juventude, com a direção Cran, o nosso pai de Cran, a gente tem que ir ao Congresso, com a lei número 5, barra 2017, e a suco, e a aldeia de Manolo Resenida, e a posto administrativo Cristo Rei. Então, início primeiro, com a lei número 5, e o que eu vou fazer, sinceramente. Então, o papel da lei é a polícia, a polícia, que a lei é a coletiva, a lei é a coletiva, e a lei é a artigo 147, e a lei é a formação, claro, a polícia nacional temor-leste, que a lei é a intervenção, e a situação é a lei. A lei é a treina. O chefe de suco becora, António da Silva, promete, que a parte, se serviço a mútua com a autoridade de segurança, onde controla o membro da organização TOLUNE. Antes, a Comissão Reguladora Arte Marciais, hala o diálogo com o suco rito, e a posto administrativo Cristo Rei, no atividade de diálogo, se continua hala o município Roto. Abraão Amaral, Clementino Maia, ZMN. Acomissão Reguladora Arte Marciais, Obrigado.